E vamos começar o programa de hoje com ela, a cantora Elisabeth Reis. E as palmas louvam ao Senhor Jesus Cristo. Uma vez da vida eu estava a navegar, o vento contrário me levou pro alto mar. Vi uma grande tempestade sobre mim se pomar, perguntei, Senhor Jesus, como eu vou escapar? Não me deixe sozinho neste mar pra vinho, pois sozinho eu não posso continuar. Posso ser provado, mas o Teu silêncio me faz clamar a Ti, me faz clamar. Oh, vem Senhor, vem me socorrer. Oh, vem Senhor, vem me socorrer. Essa tempestade vem apaziguar, pois do outro lado preciso chegar. Não me deixe sozinho neste mar pra vinho, pois sozinho eu não posso continuar. Posso ser provado, mas o Teu silêncio me faz clamar a Ti, me faz clamar. Ó, vem Senhor, vem me socorrer. Oh, vem Senhor, vem me socorrer Essa tempestade vem apaziguar Pois do outro lado preciso chegar Essa tempestade vem apaziguar Pois do outro lado preciso chegar A estátua, a palavra, o vento cessar A estátua, a palavra, o mar se acalmar A estátua, a palavra, pra tudo em paz ficar Mas tudo obedece ao Teu mandar Oh, vem Senhor, vem me socorrer Oh, vem Senhor, vem me socorrer Essa tempestade vem apaziguar Pois do outro lado preciso chegar Essa tempestade vem apaziguar Pois do outro lado preciso chegar Preciso chegar Ah, 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 ah Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri